Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui pelo nosso canal do Facebook Chega de Medo e Ansiedade, aqui pelo nosso canal no Instagram também Chega de Medo e Ansiedade. Muito boa tarde, estamos começando o nosso Chega de Dúvidas sobre a ansiedade de hoje. Eu sou Inês da dupla Inês e Sandra da página Chega de Medo e Ansiedade e nós é com muita alegria, com muita honra que a gente começa o nosso Chega de Dúvidas sobre a ansiedade de hoje. Hoje é dia 5 de junho, estamos começando pontualmente às 17 horas e 4 minutos, então na medida em que você for entrando, vai deixando aí o seu boa tarde para que eu possa responder ao seu cumprimento. E nós temos hoje um tema bastante interessante, quais são os principais tipos de ansiedade? A gente chama muita coisa de ansiedade, mas a gente não sabe ao certo a que ansiedade nós estamos nos referindo. Então seja bem-vinda, seja bem-vinda. Se você puder deixar aí nos comentários para mim, principalmente a galera aqui do Facebook, deixa eu colocar aqui um pedido para que você coloque a cidade, o estado de onde você está me assistindo, nos assistindo. Boa tarde no Milde. E se você puder também dizer como é que está a qualidade da transmissão, aqui no Instagram eu vou colocar o título da nossa live e vou deixar fixado o comentário, porque assim as pessoas que entram já vão vendo do que está falando a nossa live de hoje. Perfeito! Muito boa tarde galera do Facebook. Coloca aí seu boa tarde para mim para eu saber quem é você. É muito bom ter você aqui com a gente e vamos lá, bora lá. Vamos responder essa pergunta, né? O nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade é uma live onde nós respondemos as perguntas dos nossos, das pessoas que seguem a gente, da nossa audiência. Então se você tem dúvidas, já pode deixar aí nos comentários, porque a gente vai poder responder para você depois. Oi no Milde, boa tarde, seja bem-vinda, viu? E aí você pode colocar sua pergunta aí, porque a sua pergunta, ela pode ser a pergunta de outras pessoas também que seguem a gente. Aí o que a gente faz? Cria um Chega de Dúvidas como esse e aí você também vai ver a sua pergunta respondida. Então bora lá galera. Quais são os principais tipos de ansiedade? Um tema bastante importante. A gente pode começar dizendo que existem duas manifestações de ansiedade. Às vezes a gente fala, tem dois tipos de ansiedade, uma ansiedade assim e outra assado. Não, tem duas maneiras da ansiedade se manifestar em nós. A primeira delas é a ansiedade normal ou natural, que é aquela que todo mundo tem. Ela nasce com a gente porque ela está relacionada ao medo, que é um dispositivo de fábrica também. Todo mundo nasce com um pouco de medo para a gente poder se proteger, para a gente poder sobreviver. Então tem muito a ver com a sobrevivência da nossa espécie, a preservação da espécie. E essa ansiedade normal, ela é uma ansiedade boa. Por que ela é boa? Porque ela faz a gente se mover para frente, ela nos prepara para enfrentar os perigos, as situações novas, os desafios que a vida propõe para a gente. Então diante de um desafio, de uma ameaça, existe uma substância que é produzida no nosso corpo, que é a adrenalina, e ela nos prepara para esses desafios, para enfrentar as situações. E é por conta dessa adrenalina e desse preparo que a gente fica, tem muita chance de se sair bem nos desafios que aparecem para a gente. Então essa é a ansiedade normal, é a ansiedade boa e todo mundo tem a depender do desafio que surge do momento da vida que ela está vivendo. Agora existe aquela ansiedade que é a ansiedade prejudicial, uma ansiedade patológica, ou seja, uma doença, que é também conhecida como transtorno de ansiedade. E nesse caso, o que a gente tem é uma produção excessiva de adrenalina, né? Então a adrenalina é produzida em quantidade elevada do nosso corpo, e em vez de colocar a gente em movimento para a gente lidar com os desafios, essa adrenalina, sabe o que ela faz? Trava a gente nas diversas áreas da vida. A gente fica travado na área profissional, travado nos relacionamentos, a gente sofre, a gente não consegue se mover para frente. Por isso que é chamado de uma patologia, e aí vai precisar, obviamente, de tratamento. Tudo que é patológico, que virou patológico, precisa ser tratado. Então essa ansiedade, absolutamente, ela não nos ajuda. Por quê? Porque ela projeta a gente para o futuro, cheios de medo, e a gente não tem energia para lidar com o presente, a gente fica travado. Então, os cinco, perdão, os tipos de ansiedade dos quais a gente vai falar, hoje na verdade são seis, eu ia falando errado, são dessa ansiedade patológica, ansiedade que pertence ao transtorno de ansiedade, ao grupo de transtorno de ansiedade. Bom, eu preciso lembrar, antes de mais nada, antes de mais tudo, que para você ter um diagnóstico preciso do seu transtorno de ansiedade, é importante que você procure um médico, um psiquiatra, a gente vai falar disso bem no finalzinho de novo. E os sintomas que você identificar da sua ansiedade, eles precisam estar presentes há pelo menos seis meses, senão não é considerado transtorno de ansiedade, apenas ansiedade, crise de ansiedade, etc. Mas para ser transtorno, precisa ter tudo isso pelo menos há mais de seis meses. Então, vamos lá para o primeiro tipo de ansiedade dos seis, que a gente vai falar aqui, que é o famoso TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. No TAG, o que a gente tem? A gente tem uma pessoa bem sensível ao perigo, enxerga perigo, às vezes, até onde não tem, é uma pessoa mais medrosa, a pessoa chamada de ansiosa, a pessoa se fala, ah, eu sou muito ansiosa, os amigos, a família diz, nossa, fulana é muito ansiosa, porque ela está sempre temendo que algo ruim vá acontecer e ela enxerga isso até nas coisas corriqueiras da vida. Então, ela não consegue parar de se preocupar, tem muita dificuldade para parar de se preocupar. Aliás, geralmente, ela se preocupa o tempo todo. Aquela pessoa que tudo é preocupação, ela termina uma situação, ela resolve uma situação, ela já vai para a próxima preocupação. E é mais frequente nas mulheres, né? Infelizmente, o sexo feminino desenvolve mais o TAG e pelo menos 5% da população desenvolve também esse transtorno de ansiedade, é bastante gente. E ele pode levar à depressão. Então, pessoas que têm TAG, que não conseguem tratar ou não tratam de forma adequada, podem ver o seu quadro de ansiedade generalizada evoluindo até com o quadro de depressão. O segundo transtorno, né? A segunda ansiedade, o tipo de ansiedade do qual a gente quer falar, é o transtorno do pânico, que também é bastante comum. Qual que é a característica principal do transtorno do pânico? Crises de medo intenso, aquela sensação de que você vai enlouquecer ou de que você vai morrer, porque os sintomas físicos de ansiedade nesse momento eles são muito intensos. Então, a palpitação do coração, sensação de falta de ar, às vezes tontura, tremedeira, sensação de desmaio, é tão intenso que a pessoa acredita, eventualmente, que ela está tendo até um ataque do coração, um infarto. Então, o pânico, ele é realmente desesperador. E, lógico, depois de você passar por uma crise desse tipo, algumas vezes, você começa a ter medo de ter uma nova crise. Então, medo do medo. Então, isso caracteriza o pânico. Faz com que a pessoa comece a fazer evitação. Então, ela começa a evitar de sair, ir para alguns lugares, participar de alguns eventos, com medo de ter uma crise de pânico e não saber o que fazer. Ficar lá com essa sensação de morte iminente, algumas pessoas vão parar até no hospital por causa disso. E 20% da população pode ter ansiedade que evolui para o transtorno de pânico. Um número maior ainda do que o de TAG. A gente vê, assim, muitas vezes que a ansiedade não tratada ou tratada de forma inadequada evolui também para o pânico. Existe também um terceiro tipo que a gente quer falar dele, que é a fobia ou ansiedade social. Fobia social ou ansiedade social. Geralmente, esse tipo de ansiedade, ele começa a se manifestar lá na infância. Sabe aquela criança que é muito tímida, é muito arredia, tem dificuldade de se comunicar com os outros, com os adultos, com os amigos. Na escola, aquela criança muito fechadinha, muito cheia de medo, muito ansiosa. Geralmente, ela já está dando sinais de que ela vai desenvolver uma fobia social, uma ansiedade social. Então, existe nessas pessoas uma descarga de adrenalina grande e constante até diante de coisas muito simples. Então, coisas que uma pessoa que não tem fobia social lida super bem, a pessoa com fobia social não consegue, ela fica realmente travada. E ela faz com que, assim, até coisas que são simples fiquem difíceis para ela. É o que eu acabei de falar. Então, sei lá, apresentar um trabalho na escola, para quem não sofre de ansiedade, não tem uma fobia social, pode ser algo tranquilo. Para quem tem, é algo desesperador. Tem pessoas que chegam a ter ânsia de vômito, passam mal, tem dor de barriga, os sintomas de ansiedade ficam muito acentuados. De acordo com a CID-10, que é o Código Internacional das Doenças, existe uma associação da questão da fobia social com a baixa autoestima, o medo de ser criticado. Então, quando a gente está estudando isso numa pessoa que está em tratamento com a gente, a gente investiga se existe uma questão relacionada à autoestima, se existe alguma coisa relacionada a traumas também, alguma crítica, alguma situação vexatória que a pessoa passou. Isso pode também desencadear uma situação de fobia social. As pessoas que têm esse transtorno, elas queixam de ficar vermelha à toa, né? Qualquer coisa, ela fica vermelha. Aí, obviamente, tem a brincadeira com a pessoa. Ih, ficou vermelha. Nossa, aí ela fica roxa, né? Então, vai cada vez piorando mais. Tremor nas mãos, náusea, vontade de urinar, aquela urgência de ter que ir no banheiro, né? Então, na hora dela fazer alguma coisa, ela precisa fazer xixi primeiro, tá? E todos esses sintomas da fobia social também podem evoluir para ataque de pânico. Até porque ela vive isso uma vez, vive duas, ela começa a ficar com medo de passar por isso novamente. O que pode acentuar o sintoma do pânico. O quarto tipo de transtorno ansioso que a gente quer falar. A agorafobia. As pessoas não conhecem muito o nome desse transtorno, né? Mas é aquele medo de andar de elevador, medo de ficar em lugar fechado, medo de ficar em lugar muito aberto, com muita gente. Então, tem várias manifestações da agorafobia e que também é altamente limitante. Porque a pessoa começa a evitar de ter contato com situações, com momentos em que ela ou vai ficar sozinha, ou ela vai ter a sensação de que ela não tem para onde fugir. Então, ela vai para um teatro, ela não consegue ficar lá dentro, então eu fico imaginando que isso aconteceu alguma coisa ali. Para onde que ela vai? Se ela passar mal. É o medo de passar mal ali dentro, não receber ajuda ou não conseguir fugir a tempo. Olha só, né? Então, provoca muita evitação. Pessoas com agorafobia são pessoas que não visitam amigos que moram no vigésimo andar. Se tiver que ir pelo elevador, se tiver que pela escada sub-23 andais, não vai conseguir. Então, bastante limitação. Evitam transportes públicos, trens, metrôs, ônibus. E também praças, lugares muito abertos também, dá sensação ruim na pessoa, shopping. Então, é algo bastante limitante. E não tem remédio para isso, tá? A gente precisa tratar isso na raiz também. Lógico, os remédios que são ansiolíticos ajudam a pessoa a lidar com isso. Mas a gente precisa entender de onde isso está vindo. Sempre. Na maioria das vezes, a gente precisa entender de onde está vindo. Existe também a fobia específica. Então, ali a gente falou da fobia social, que é esse medo de contato, de relacionamento e lugares. Mas existe a fobia específica. Que é um medo grande de coisas que não tem uma ameaça real. Então, por exemplo, tem pessoas que têm fobia de barata. Barata é um bicho nojento, anda no esgoto. Então, não é nojo, a gente mata, faz aquele barulhinho nojento. Ok. Mas a pessoa tem medo de barata. Medo. Então, é diferente. A gente sabe que uma barata não resiste. É uma boa chinelada, um spray de inseticidade daqueles de embalagem preta. Morreu. Mas não importa. Para quem tem fobia de barata, ela fica realmente desesperada. Está arriscada até se machucar porque corre e foge daquele inseto, daquele bichinho. E ela, toda vez que é exposta a algo que provoca fobia, ela tem uma crise. E, geralmente, não são objetos, situações que causam um perigo real. A barata não causa um perigo real, porque a gente não mata a gente, não asfixia a gente, nada disso. Mas a pessoa que tem fobia, ela até sabe que esse medo dela não faz muito sentido. É um medo irracional. Mas, simplesmente, ela não consegue evitar esse medo. E ela vai fugir, vai gritar, vai ficar desesperada realmente. Para este caso de fobia específica, também não adianta remédio. Porque o tratamento adequado é aquele que faz a dessensibilização da pessoa em relação ao objeto que provoca crise fóbica nela. O que é uma dessensibilização? É uma exposição num ambiente seguro, com profissionais da área da saúde especializados no assunto, para que ela vá tendo uma exposição gradual, aquilo que dá medo, que dá fobia nela, para ela ir dessensibilizando, perdendo aquela sensibilidade. Até que ela consiga ficar no mesmo ambiente com o objeto, com a situação fóbica dela. Então, o que se costuma fazer? Mostrar uma imagem primeiro, um desenho. De repente, se é barata, uma barata de plástico. Aos papos de longe. E tem algumas técnicas também. A programação neurolinguística mesmo tem uma técnica muito interessante para a cura rápida de fobia. Então, a pessoa precisa experimentar essas situações para poder se livrar de uma situação de fobia. Fobia também é limitante. Você começa a evitar lugares em que, supostamente, você vai ter contato com algo que causa sua crise fóbica. Existe também o sexto tipo de ansiedade, que é importante a gente falar, que é uma sigla, o TEPT, que é uma sigla para transtorno de estresse pós-traumático. Então, a pessoa vive uma situação de trauma, que pode ser um assalto, situação de guerra, estupro, algum tipo de violência, acidente, uma doença importante. Esse momento que a gente está vivendo da pandemia, imagine que você perde uma pessoa próxima a você, porque a gente tem trauma não só com coisa que acontece com a gente, coisas que acontecem com pessoas próximas. E, a partir daí, a pessoa desenvolve o que a gente chama de estresse pós-traumático. O que caracteriza o estresse pós-traumático? A pessoa tem flashback do que aconteceu. Ela fica tendo uma reencenação do trauma na cabeça dela. Então, ela fica lembrando daquilo que vem na mente dela toda hora, a cena do trauma, a situação do trauma. Ela pode começar a ter problemas para dormir. Muitas pessoas que têm estresse pós-traumático ou não dormem, ou têm aquele sono picado, cheio de pesadelos, acordam desesperado no meio da noite. Ela começa a fugir de situações que relembrem a situação do trauma. Por exemplo, a pessoa bate o carro, só for um acidente de carro. Ela não quer dirigir, ou ela não quer passar naquela rua onde ela bateu o carro. Por quê? Ela tem a mesma sensação, de novo, de que ela vai sentir toda aquela coisa ruim que ela sentiu no momento do trauma, no evento do trauma. Então, vai ter aumento da ansiedade, vai ficar com o humor mais deprimido. E tudo isso é característica de estresse pós-traumático. Pode sentir culpa, nervosismo, perda de interesse por atividades que ela tinha interesse anteriormente. Então, esses são só alguns dos sintomas que caracterizam uma situação de TEPT, que é o estresse pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático. E até 20% dos traumas pode resultar em TEPT. Tem características na situação de trauma, tem características na pessoa também, que podem levá-la a desenvolver o TEPT ou não. Depende muito da quantidade de recursos que ela tem internamente para lidar com aquela situação. E a interpretação também que ela dá para aquele trauma. Mas até 20% dos traumas podem, enfim, terminar no TEPT. Bom, esses são os seis tipos principais de ansiedade que a gente tinha para trazer para você. Tem mais também, a gente pode falar do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Mas segundo o DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, é um livro que fala sobre as doenças mentais, psiquiátricas. Ele tem classificado o TOC dentro de uma outra classe de doenças. Ele coloca mais no grupo das compulsões. Mas durante muito tempo o TOC foi visto também como um transtorno de ansiedade. Que são as manias, né? De contar, medo de vazamento de gás, mania de conferência, de arrumação. Tem vários tipos de TOC também, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa sabe que aquilo limita, que é prejudicial, mas ela não consegue evitar de fazer aquilo. Ela faz aquilo compulsivamente, tá? Existe também, o que eu e a Sandra falamos bastante, né? Nas nossas lives, nos nossos trabalhos. O transtorno misto, ansioso e depressivo. Embora ele dê um conste lá no DSM-5, né? Nesse livro que eu acabei de falar. A evidência mostra pra gente muitas situações de pessoas que desenvolvem um transtorno misto. Elas oscilam entre situação de ansiedade e de depressão. Então, tem momentos em que a pessoa tá sobre excitada, super excitada, agitada, mente trabalhando, toda atrapalhada, toda movimentada. E tem momentos que ela está prostrada, desanimada, sem perspectiva, sem ânimo pra fazer as coisas, né? Então, a pessoa que vive isso, a gente diz que ela vive um transtorno misto, ansioso, depressivo. Então, também faz parte dos quadros de ansiedade. Deixa eu ver aqui, a Gleiciane tá fazendo uma pergunta. Boa tarde, eu gostaria de saber se ter medo de vivenciar emoções, sejam elas boas ou ruins, é da ansiedade. E medo de infartar com essas emoções. É, com certeza, Gleiciane, a gente tá diante de um quadro de ansiedade. A ansiedade, ela tem muitas facetas, né? O medo de vivenciar emoções tá atrelado ao medo de infartar com essas emoções. E sim, o medo do infarto, sendo que você não tem problema no coração, não é uma pessoa que desenvolveu fatores de risco pro infarto, pode ser, sim, fazer parte dos quadros de ansiedade, tá? Dos transtornos de ansiedade. Bom, então, eu falei de seis tipos e ainda acrescentei mais dois. Então, a gente falou de sete tipos. Opa, seis e dois são oito, né, gente? De oito tipos de ansiedade. O que é importante a gente saber sobre todos esses tipos de ansiedade que a gente relatou aqui? Todos esses tipos, todos esses transtornos ansiosos, eles podem ser tratados sem medicação. Muitas vezes, a medicação é necessária porque ela dá um aporte, ela diminui sintoma. A medicação, ela trabalha no sintoma. E o sintoma, ele é só uma parte da ansiedade, né? É a parte, vamos dizer assim, externa da ansiedade. Então, se eu tô com tremedeira, se eu tô com falta de ar, se eu tô com o coração acelerado, isso é uma parte externa da ansiedade. Não é a ansiedade como um todo. Então, o medicamento, ele trabalha nessa parte. Ele não vai lá na raiz da ansiedade. Mas existem maneiras, né, de tratar a ansiedade indo lá na raiz pra realmente debelar, né? Acabar com esse fogo que fica pegando aí embaixo e que provoca todo o incêndio da floresta. Então, é importante a gente lembrar disso. E por que que é importante a gente ter esse diagnóstico? Conhecer os tipos de ansiedade e saber a qual tipo de ansiedade nós estamos atrelados, né? Qual é a ansiedade que está se manifestando em nós? Por quê? Porque pra cada tipo de ansiedade existem os gatilhos. E o que que são gatilhos? São os disparadores da ansiedade. Aquilo que dispara a sua ansiedade. E nem sempre a gente tá consciente disso, né? Muitas vezes não está. Mas existem coisas que disparam. Vamos pensar no caso das fobias. Vamos pensar na fobia de um inseto. Eu falei da barata, mas podia ser da aranha. Tem gente que tem fobia de rato, de cobra. Não importa. Eu posso evitar lugares onde supostamente tem aranhas. Ah, eu vou pra uma chácara, eu vou pra uma fazenda. Eu chego lá, eu dou uma olhada se tem aranha lá, né? Por quê? Se aparecer uma aranha, a pessoa tem fobia de aranha. Complicou. Ela vai ficar realmente desesperada. Então, no caso das fobias, eu posso evitar o contato com o objeto ou com a situação fóbica. No caso do pânico, os gatilhos, eles são os próprios sintomas. Por quê? O que a gente falou? A pessoa tem uma crise. Ela não sabe direito nem se ela está tendo uma crise de pânico ou não. Está tendo uma crise de ansiedade. Aí ela descobre que ela tem crise de pânico. Na próxima vez, ela já está com medo desses sintomas. Então, é importantíssimo, importantíssimo tratar a ansiedade lá na raiz para parar com esses sintomas, né? Controlar os sintomas e depois trabalhar a ansiedade na raiz. No caso da fobia social, está muito atrelado à questão de apresentações, que nem sempre a gente pode evitar. Mas sabendo que isso é o que traz o medo para a gente, se preparar melhor. Também cuidar da parte que motiva a crise de ansiedade. Trabalhar na raiz da ansiedade. Por quê? As pessoas que têm fobia social, elas vão ter dificuldade de iniciar um novo trabalho, começar relacionamentos no trabalho, fazer apresentações para o chefe, para os colegas. E nem sempre isso é possível ser evitado. Mas sabendo que esse é o gatilho, a preparação pode ser feita de uma outra maneira. Quando a gente sabe o que é, a gente pode administrar melhor, lidar melhor com aquilo. Quando a gente nem sabe, a gente fica uma vítima daquilo que está acontecendo. Então, nós fizemos, eu e a Sandra preparamos e estamos colocando no ar essa semana, aqui desde terça-feira, hoje é sexta, né? Desde terça, nós estamos colocando no ar uma série, chamada série Controle da Ansiedade, 15 técnicas naturais. O que nós fizemos? Nós selecionamos 15 técnicas, que eventualmente a gente até já ensina nas lives, nos nossos vídeos, para ajudar você a controlar os sintomas da sua ansiedade. Por enquanto, já tem três no ar, né? Quem é do Telegram, vai receber isso mais rapidinho, né? A gente tem um canal no Telegram também, o Chega de Medi-Ansiedade. Lá no canal do Telegram, a gente vai colocar seguido, um atrás do outro. Mas nos outros canais, eles vão subindo ao longo da semana. E são 15 técnicas para te ajudar a controlar a ansiedade. O que é controlar a ansiedade? Exatamente, reduzir sintomas, reduzir frequência e duração das crises de ansiedade ou de pânico. Então, se você ainda não está acompanhando a nossa série, procura aí no Instagram, no nosso IGTV, procura aqui no Facebook, nos nossos vídeos postados. Lá no nosso canal do YouTube, a gente já postou as três primeiras técnicas. Na primeira técnica, a gente ensinou uma respiração, a respiração dos cinco passos. Na segunda técnica, a gente falou sobre meditação. E a terceira técnica, sobre relaxamento. Coisas naturais, simples, que você pode praticar no seu dia a dia para lidar com o seu tipo de ansiedade, não importa qual seja. Então, é bem interessante. A gente até explica lá na técnica para qual tipo de situação a técnica é mais indicada. Então, já pensou, gente? 15 técnicas para você controlar os sintomas de ansiedade. Então, bora lá. Bom, eu tinha dito lá no começo que eu ia falar sobre quem pode diagnosticar, né? Para você ter um diagnóstico preciso, de que ansiedade você tem, o que você precisa fazer, que tipo de tratamento você precisa fazer, é importante consultar um profissional da área da saúde habilitado. médico, de preferência os psiquiatras, um terapeuta, um psicólogo. O psicólogo e o terapeuta não podem medicar você, se você precisar de medicamentos, mas ele pode te encaminhar para um psiquiatra. Então, não há necessidade de ficar nesse sofrimento a vida toda. É importante procurar ajuda. Ai, mesmo, mas eu já faço tratamento como psiquiatra, eu continuo tendo ansiedade. Ok, é por causa que os medicamentos, eles não tratam ansiedade na raiz. Eles ajudam a diminuir os sintomas. Então, você precisa ir mais fundo nisso, tratar a ansiedade na raiz. Eu e a Sandra desenvolvemos um tratamento online. Tem pessoas que já conhecem, bastante gente já conhece esse tratamento que a gente vem passando, ensinando para as pessoas. É um programa Chega de Ansiedade, um tratamento online que tem a duração de três semanas. São 21 dias, é um tempo recorde para você vencer a sua ansiedade. Vencer a ansiedade é diferente de controlar a ansiedade. Vencer a ansiedade é trabalhar a ansiedade na raiz. A ansiedade, ela tem raízes hereditárias, ela tem a raiz nos traumas que a gente já viveu e nas crenças que nasceram a partir dos traumas. Enquanto a gente não vai lá nessa raiz, a gente não vence a ansiedade. A gente controla. Então, enquanto não dá para fazer o programa Chega de Ansiedade, segue as nossas 15 técnicas aí para você ir controlando os sintomas e tendo uma vida melhor, né? Uma vida mais tranquila, lidando melhor com os desafios que a vida traz para você. É isso. Se você ficou curiosa, curioso sobre o nosso programa Chega de Ansiedade, manda um inbox aí para a gente aqui no Facebook, ou manda um direct para a gente no Instagram, ou manda um e-mail para a gente no inesisandra.com.br. Para o pessoal que segue o Instagram, lá no nosso perfil tem um linkzinho, o linktrip. Está escrito lá linktrip, acho que Chega de Medo e Ansiedade. Você clica ali, a gente tem um lugar onde estão os nossos canais, então você pode se conectar com a gente de várias maneiras, tá bom? E na medida em que surgirem as dúvidas, deixa nos comentários, e a gente vai respondendo você. Na próxima semana, terça-feira, nós temos uma live interativa pelo Instagram, é o Você com Inês e Sandra, onde você pode tirar as suas dúvidas ao vivo com a gente. Então, a Gleiciane, que fez uma pergunta ali, na live da terça, Gleiciane, você pode até entrar ao vivo com a gente para ter uma consultoria, nós vamos te explicar, vamos te ajudar, vamos te encaminhar, e aí é muito bacana também. Você, Gleiciane, e todos vocês que estão aqui nos assistindo, tá? A nossa live de terça-feira, ela está num novo horário, às 9 horas e 9 minutos da noite, tá bom? 21 e 9, e geralmente quem tem tocado essa live é a Sandra, e tem sido muito especial, a gente conversa com as pessoas, ajuda, você pode digitar também a sua pergunta, a gente lê a sua pergunta, e a Sandra responde, ou então você entra ao vivo, que é mais dinâmico, mais legal ainda. E na próxima sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, às 17 e 4, nós temos um novo Chega de Dúvidas, como esse, com o tema, o que fazer numa crise, se eu estiver sozinha, sozinho? O que eu faço se eu entrar numa crise de ansiedade e estiver sozinha? Não tiver ninguém para me socorrer, ninguém para me ajudar. Nós vamos aprender sobre isso na nossa próxima live, na sexta-feira que vem, às 17 e 4, o nosso Chega de Dúvidas. Bom, é isso que eu tinha para trazer para você, nós vamos ficando por aqui, se você gostou bastante dessa live, compartilha, deixe que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. A minha missão, a missão da Sandra, é ajudar pessoas a vencerem a ansiedade, através de tudo que a gente publica nos nossos canais na internet, o nosso material gratuito, a gente tem um monte de vídeo lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, essas lives que a gente faz, e nós temos também as técnicas, o Me Faça Dormir Bem, o e-book que nós escrevemos, 10 coisas que você faz sem perceber que pioram a sua ansiedade, e as dicas para virar esse jogo. Ou seja, você tem muito material para já começar a controlar a sua ansiedade, as 15 técnicas. Nós gravamos 12 áudios, 21 áudios, 10 minutos de paz para você, está tudo aí nas nossas redes sociais. Então, acesse, use, aprenda, se tiver dúvida, manda para a gente, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário e compartilha, porque o bem que a gente dá, o bem que a gente recebe. Que você tenha um excelente final de semana, eu vou ficando por aqui, a Sandra está aí nos bastidores, me acompanhando aqui pelo Instagram e pelo Facebook, Sandra, obrigada. Que vocês tenham, todos nós, tenhamos um excelente final de semana, e fica aí com o nosso lema, o lema meu e da Sandra, que a gente quer que seja o seu lema também. Foca no que funciona. Bye bye, galera do Instagram, bye bye, galera do Facebook. Tchau para vocês. Tchau. Tchau.